Tá dela, tem pessoas que já nascem com sorte na vida, ou seja, já nasce rico, herdeiro, o pai trabalha a vida todinha, adquire muita fortuna e o filho não precisa mais trabalhar, aqueles que tem mais cabeça aproveitam para estudar, entendeu? E aí depois disso vão passear, vão curtir, viver bem, se vestir bem, comer bem, entendeu? Isso é possível graças a fortuna do pai, a herança, muito dinheiro que o pai deixa para ele, certo? Vamos ver se você entendeu mesmo. Padela, me responda, o que o pai deixa para um filho que ele pode comer a vida toda? Abô Abô